Nesta semana, o Corpo de Bombeiros do Maranhão apresentou a nova regulamentação de segurança contra incêndios. Para falar sobre este e outros assuntos, o Bom Dia Maranhão recebe aqui no estúdio o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Maranhão, o Coronel Célio Roberto. Muito bom dia, Coronel Célio Roberto. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente começa falando sobre esse tema que eu mencionei aqui, que é sobre essa questão do planejamento, essa regulamentação no planejamento. Houve o lançamento, o que muda do planejamento anterior para esse plano que foi lançado agora nesta semana? O regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco é uma lei moderna, atualizada e somente para a gente se situar da importância deste novo ordenamento jurídico que se estabelece aqui no Estado do Maranhão, nós nos reportamos ao ano de 2013, praticamente oito anos, dia 27 de janeiro de 2013, nós tivemos um evento trágico, registrado aqui no nosso país, que vitimou 240 jovens, aquele incêndio da Boate Kiss. Então, a partir dali, as corporações bombeiros militares no nosso país trataram de se reunir e discutir ações. Nós tivemos, no ano de 2019, o Seminário Nacional de Bombeiros pela primeira vez aqui em São Luís do Maranhão. Naquela oportunidade, nós, comandantes gerais dos bombeiros do nosso país, tratamos de fomentar e discutir cada vez mais acerca da importância até de um Código de Incêndio e Segurança Nacional. Nós temos um oficial superior nosso que participa dessa equipe. Esse código, ele foi elaborado, mas o governador Flavidino, entendendo da importância de se regulamentar a segurança contra incêndio aqui no Estado, ele editou no dia 21 de dezembro, agora passado, esse novo código que vai trazer, sem dúvida nenhuma, mais segurança para a população maranhense. Comandante, lembrando que o Corpo de Bombeiros, ele trata também não só do combate aos incêndios, mas da própria prevenção, né? Com vistorias, dialogando com, enfim, nos prédios aí comerciais, nos condomínios, casas de show, postos de combustíveis, tem todo esse trabalho de vistoria também, de concertização, não é isso? Com certeza, Ericeira. A população, é claro, ela se atém muito mais àquelas notícias quando tem os incêndios, porque chamam atenção e trazem prejuízo e colocam as pessoas em risco. Mas o Corpo de Bombeiros, ele trabalha mais e dá mais importância para a prevenção. Nós temos que fazer a prevenção para evitar que os sinistros ocorram. E, sem dúvida nenhuma, que desde o início, já quando se propõe a construir uma edificação vertical, que será um condomínio para pessoas morarem... E tem acontecido muito isso, né, comandante? Exatamente, a cidade tem verticalizado muito, então, o pontapé inicial é passar pelo Corpo de Bombeiros, nossa diretoria de atividades técnicas vai analisar esse projeto e indicar a melhor forma possível de se colocar os elementos de proteção para que as pessoas residam em um local seguro. Comandante, vou aproveitar a sua participação aqui, a gente, claro, tratou desse assunto, mas tem outros assuntos também importantes. Essa questão da pandemia, a vacinação vai chegar agora, os órgãos de segurança, assim como o Corpo de Bombeiros. Ele vai auxiliar no trabalho da Secretaria Estadual de Saúde e já vinha auxiliando durante a pandemia também com algumas ações, não é isso? O Corpo de Bombeiros trabalha desde a vacinação do Água União. Nós apoiamos a Secretaria de Saúde, por determinação do governador, era uma diretriz para alguns órgãos, dentre eles o Detran também, que de uma forma bem segura ali disponibilizou aquela vacinação no sistema de drive-to e o Corpo de Bombeiros esteve ali organizando nos espaços, nos locais de vacinação, as filas, a fim de que se evitasse aglomerações e se tivesse ali o desenvolvimento dessa vacinação de forma segura. Agora, nesse período aí também, gente que já se prepara para a vacinação do novo coronavírus, sem dúvida nenhuma, a corporação está com o planejamento pronto aí para apoiar a Secretaria de Saúde novamente. E trabalhamos com distribuição de cestas, o governo do estado disponibilizou mais de 300 mil cestas e ao longo do ano de 2020, a partir do mês de abril de 2020, mais precisamente, nós fizemos aí essa distribuição por todo o estado do Maranhão de uma forma segura, levando de casa em casa, a fim de que se evitasse, que se aglomerasse e, portanto, que houvesse ali disseminação dessa doença. Vai ter auxílio agora também dos órgãos de segurança no transporte, inclusive, na segurança das doses da vacina, assim que começar o planejamento foi um ano muito difícil, praticamente o ano todo de 2020. Coronel Célio, eu queria que o senhor falasse agora também, a gente está no ano de férias, claro, as pessoas ainda precisam evitar aglomerações, se possível também o distanciamento social, mas tem muitas pessoas que já frequentam as praias, as orlas marítimas aqui da Grande Ilha, também do interior do estado, onde é possível. Como é que tem sido feito o trabalho do Corpo de Bombeiros para evitar, já viu, situações de ar de afogamento, alguma situação também de pessoas caindo em bueiros, enfim, algumas situações que as pessoas acabam correndo risco. Como é que tem sido feito esse trabalho de prevenção e de cuidado de auxílio a essas pessoas? Eu quero parabenizar aqui o nosso batalhão de bombeiros marítimos, eles têm feito um trabalho, assim, um trabalho primoroso, porque só o ano passado, para a gente ter uma ideia de números, nós fizemos em média 20 mil abordagens. Nós temos recebido aqui nas praias de São Luís muitas caravanas, que vêm aqui mesmo, daqui do nosso estado, mas de municípios que não têm mar e que, portanto, as pessoas que se dirigem para cá, para esse lazer, não conhecem que tem variações ali de corrente de retorno, corrente paralelas, que podem provocar afogamentos. Então, esse trabalho dos nossos guarda-vidas na praia tem sido fundamental, porque tem evitado. Dessas 20 mil abordagens, seguramente nós evitamos muitos afogamentos. Defesa Civil também já se organizando, período chuvoso, antes a preocupação era com queimadas, agora é com período chuvoso. Como é que está essa organização para essas áreas de risco? Esse trabalho aí que não para, mas eu também ressalto e parabenizo aqui a equipe da nossa Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que agora está se preparando tanto para fazer capacitação, haja vista que nós tivemos mudanças aí nas prefeituras e a gente trabalha em parceria com os municípios, porque a Defesa Civil, ela trabalha em sistema, então a Defesa Civil Municipal, ela tem um papel fundamental, é importante. E há municípios que sofrem com enchentes, outros que sofrem com deslizamento, as características são diferentes, não é isso? Exatamente. A enchente, ela tem uma evolução gradual, vai depender muito do volume de chuvas, mas a gente já trabalha aí de olho na previsão meteorológica, que indica que teremos muita chuva, mas a gente tem já um trabalho aí bem montado, planejado e pronto para executar e pôr em funcionamento na hora que for necessário. Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Maranhão, eu gostaria de agradecer a sua participação e pôr de conversar sobre esses assuntos tão importantes aí para a sociedade. Muito obrigado. Eu agradeço. Nós deixamos aqui o telefone 193, qualquer emergência é só nos ligar. Recebemos aqui o Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Obrigado.